Bom dia! Se dormiu bem, acordou melhor ainda, eu acordei agora pouco, já faz um tempo, e não fiz nada ainda. Aí eu, opa, que tal gravar um vlog do meu dia? Aí eu fui pegar a câmera, arrumei o microfone, porque eu troquei de microfone, inclusive, o meu outro eu estraguei. E agora eu vou beber água, fazer ovo, e fazer um café, passar um cafezinho, porque o primeiro café do dia é a melhor coisa do dia. E agora eu vou beber água. E agora eu vou beber água. Música... Música... Eu estou enchendo a minha terceira xicrazinha de café. Essa xícara é uma graça, não sei se vai colocar aí pra vocês. Olha isso, é da Estud's. E eu queria, eu vou falar pra vocês, tá? Eu vou compartilhar. Hoje à noite eu dou aula e vou mostrar pra vocês. E eu queria ter feito escova no meu cabelo pra parecer bem pomposa pros alunos, só que eu teria que ir só agora cedo. E os dois cabeleiros que eu gosto muito, que atendem no salão que parte de casa, eles começam mais tarde, só que daí eu não vou ir, senão vai zoar tudo a minha rotina, a minha agenda, né? Então eu vou ter que ir na maior vontade de Jesus Senhor Cristo e escovar meu cabelo sozinha, que é horrível, porque meu cabelo é muito comprido e demora, tipo, sem exagerar, uma hora e meia pra eu lavar e escovar. Eu lavo o cabelo em 15 minutos, o problema é escovar, porque eu não sei escovar, eu demoro pra escovar. E vocês vão falar, não, Luana, porque existe aquela escova, eu tenho aquela escova, só que, ai, enfim, então agora eu vou terminar essa minha xícara de café na maior calma do mundo. Até porque a Vicky nem me respondeu ainda, era pra ela já tá viva, pelo menos me dando um sinal de vida, que ela vai vir aqui em casa pra gente terminar, a gente tá elaborando as próximas capas dos lançamentos da Estud's. Tá ficando lindo demais, eu posso postar algumas aqui pra vocês, e ela vai vir aqui, e ela vai inclusive fazer personal comigo meio-dia, falei, vamos treinar comigo meio-dia, então. Aí ela tá vindo, uma hora vem, né? Se bem que agora são 9 horas, tá cedo, tá bem cedo ainda, só que pra mim já tá tarde, né? Já era pra eu tá fazendo minhas coisas, mas enfim. Então eu vou lavar esse cabelo aqui, vou tentar lavar o cabelo rápido hoje, vou tentar, vou tentar lavar e escovar ele rápido hoje, posso mostrar um pouquinho pra vocês como que eu faço. E quando ela chegar, eu também quero compartilhar o processo da criação das novas capas da Estud's, porque a Estud's tá numa fase maravilhosa, eu acho que a empresa finalmente se encontrou. Não que ela não tinha se encontrado antes, mas eu acredito que agora ela meio que, sabe, achou um set point, achou um lugar de tipo, esse aqui é o meu lugar. Enfim, chega de falar aí, até porque eu tô, né, me enrolando pra ir lá, lavar esse cabelo aqui. Olha, eu tô aqui secando o meu cabelo agora, é uma função que vocês não têm noção. Ah, então o que que eu faço? Então o cabelo molhado eu passo ele, e aí eu dou uma secada geral, tá vendo que aqui tá meio seco, né? Aí prendo e vou secando, gente. Que é a maior boa vontade do mundo, vou secando assim, que eu não vou parar pra ensinar pra vocês, porque eu não sei ensinar isso, até tentei, mas não dá. Mas eu aprendi com a Estela, vou deixar o Instagram dela aqui, eu acho que ela tem nos destaques dela. E é isso, gente, é uma função, o cabelo tá enorme aí, demora demais pra ficar do jeito que eu gosto, mas faz parte, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, tô aqui, o cabelo tá seco, tô de banho tomado, enrolei um monte. Hoje eu só tenho pra fazer as capas, né? Eu vi que não deu muito sinal de vida, então o que que eu vou fazer? Vou indo pro computador e vou dar uma adiantada, porque até daqui a pouco eu tenho personal, então eu vou aproveitar essa uma hora pra trabalhar um pouquinho. Então, eu vou aproveitar essa coisa, né? E aí 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 Se inscreva no canal. Ó, passei aqui a avisar que este meu caderno, 1% mais protagonista todo dia, que vem até o assinado, ele está nas últimas unidades, acho que tem mais tipo 10, 15 unidades no site. Ele vem com bolso, as folhas tem a linha branca, a gramatura 90, então ó, podem ver que não passa pro outro lado a folha. Olha que coisa linda, gente. Acabou de acontecer um desastre aqui, envolvendo o café, um teclado da Apple e... Puta que pariu, vou lá ver como que resolve isso aqui. Meu Deus, que susto. Eu sequei, fiquei chacoalhando ele, coloquei um pouco de secador de cabelo com cojato frio. Agora eu vou testar, ver se ele está funcionando. Graças a Deus, ele está funcionando 100%. Agora eu tenho que pegar um pano pra limpar a mesa, porque a mesa ainda está cheia de café. Pelo menos sobrou um golezinho aqui. É isso aí, gente. Não desespera, busca a solução antes de ficar chateada. Imagina se eu ficasse chateada? Tá vendo? Não teria valido a pena, porque está funcionando igual. E, ah, vou aproveitar que vocês estão aí. A Vicky, ela vai... Ela acabou tendo um compromisso, então ela vai conseguir só vir depois do almoço. Isso muda uns pouquinhos os meus planos. Mas, então, enquanto ela não está aqui, eu vou fazendo um mood board, do que eu quero para as próximas capas. É, anotando essas ideias e tal. E já vou, daqui a pouco, pôr roupas de treino pra descer treinar. Eu treino aqui no meu apartamento mesmo. Pra quem não sabe, me mudei. E aí? Enfim, acho que é isso. Ah, daí eu vou treinar. Aí só depois eu treino e eu vou almoçar. Talvez eu saia almoçar, porque eu não tenho comida nessa casa. Eu não quero pedir iFood. Eu prefiro sair almoçar. E daí eu levo vocês a almoçar comigo. Eu tenho que voltar pra casa, porque minha mãe quer pegar meu carro emprestado. Daí eu vou deixar o carro com ela. Aí depois ela traz e... Enfim, vou compartilhando com vocês aqui também. E aí, eu vou deixar o carro. Olha quem passou aqui, me vê. Você veio trazer um papel pra ela assinar? Vem trazer um papel pra ela assinar. E tô marrando meu cabelo, porque eu passei aqui, ó. Uma linha no meu cabelo. Eu passei. Falei pra ela provar, porque é novo. Pra pagar isso que eles estão a devolver esse dinheiro. Mais uma coisa? Mais uma coisa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Dá oi! Olá! Seguinte, hoje eu não quero suar porque eu lavei o cabelo, tá? Meu cabelo tá muito bonito pelo suar. Vem com touca de banho, talvez. Pode ser que ajude. Olha quem chegou aqui. Dá um oi vídeo. Gente, minha primeira vez num vlog. Isso que é verdade. Você já participou de algum vlog meu? Acho que não. Não que eu lembre, acho que não. Você está pronta para fazer as capas mais lindas do planeta Terra dessas? Sim. Ansiosa. Então, gente, saí da academia, fui almoçar. Eu... Aí eu fui almoçar e eu voltei e encontrei com a Vicky aqui. Não consegui filmar para vocês, mas eu alcancei nada demais nesse meio tempo. Basicamente só postei umas coisas no Instagram. E agora a gente vai começar a elaborar as próximas capas de novo. A gente quer fazer uma Vibe Studies Profissões, tipo Vibe Profissões. Só que vai ficar lindo, lindo demais. E a gente também quer ter um influenciador de cada profissão para representar. Enfim, e o café está aqui, preto coado, sem açúcar. Então, bora trabalhar. Comecei a fazer uma live aqui no Instagram. Olha aqui. E na live eu estou pedindo a opinião da galera para eles ajudarem a gente com as ilustrações. Das capas. E agora eles estão mandando ali nos comentários as capas que eles querem, as profissões. E eu vou anotando aqui. Com isso a gente consegue ter uma ideia bem legal do que fazer, do que a galera quer de forma geral. A gente evoluiu um pouquinho. Dá zoom nesse negócio aí. Não aumenta. Não está aumentando? É, aumentou. Mostra de arquitetura lá. Agora dá para ver. Olha ali como ficou. Só um mock-up, tá? Agora dá para ver bem. Passa o outro. Ó, o de design. Está ficando legal. Está ficando bem melhor. O de direito. Não sei se a gente ia ver se a gente mudou a cor. Era esse marrom. Agora ficou assim. Tá, então vamos seguir aquela ideia de nutrição? Sim, eu estou. Olha esse daqui. Olha que legal esse daqui. Tem um tênis. Tipo de corrida, sabe? O problema é ver se a gente achar ilustrações para isso. É, né? Porque você pensa que todas tem que ter o mesmo estilo, entendeu? Quer que eu te ajude a achar? Qual que é o site? Pera aí, eu estou aqui. Bem que eu acho mais fácil ficar aqui dando luz de todas as coisas. Vamos pensar primeiro em frutas. Escreve isso aqui, ó. Finalizando o dia, como? Acabei de dar aula para a execução máxima. Troquei de roupa, ó. Para ficar um pouco mais bonitinha. Deixa eu ver mais o que eu fiz. Comi também um pãozinho ali com a Vix. Só que como a câmera já estava tudo setada para o curso, eu não consegui gravar, tá? E não consegui gravar eu dando aula para o curso, porque a câmera estava gravando eu dando aula para o curso. Mas vou mostrar aqui na tela, porque ficou salvo. Olha aqui que legal. Que delícia. Acabou de acontecer isso, só que está gravado, né? Olha, inclusive o meu copo está aqui. Eu sou apaixonada por esse copinho de abelhas. Está vendo as abelhinhas? É uma graça. E olha aqui, ó. Foi uma horinha de aula. Meu cabelo depois muda, mas tudo sob controle. E até inclusive aqui, ó. Cadê? Deixa eu... Já dá como ok. Se foi, derreteu assim. Junto com as oito capas, sei lá quantas capas que a gente já fez. Mas você estava na reunião. Se vocês não comprarem. Não estava? Estava. Fiz uma reunião. Inclusive me sigam no meu Instagram. Arroba Vicky Lipinski. Muito difícil esse arroba, né? Estou pensando aqui. Eu acho. A Luna vai escrever no vídeo. Mentira, ela não vai. Ela não vai escrever. Até hoje eu não sei escrever teu nome, Vitor. L-I-P-I-N-S-K-I. É que é literalmente Lipinski, né? É literalmente I. E aí, consulentes. Olha a zona que dá isso aqui, gente. Vou ter que entrar em modo execução máxima pra limpar essa cozinha. Misericórdia. Estou acabada. Deixa eu me ver aqui. Acho que dá pra me ver assim, né? A Vicky acabou de ir embora. Hoje o dia foi cheio. Só queria deitar, dormir. Mas eu vou limpar tudo. Não vou fazer faxina. Vou organizar. São duas coisas diferentes. Porque na minha cabeça não existe nada mais confortável na vida. Sabe quando você acorda? E a casa toda tá já arrumadinha. Aí você vai pra pia. Faz o seu café da manhã. Passa o seu cafezinho preto. Sem encarar uma louça de dia anterior. Aí você entra no banheiro. Tá tudo impecável. Precisa escoar seus dentes de manhã. Sem ver roupa no chão. Cesto. Essas coisas. Então eu vou fazer isso. O dia de hoje foi bem gostoso. Não vou compartilhar eu arrumando tudo. Vai ter um vídeo só pra isso. Arruma na casa comigo. Quero fazer. E também não vou mostrar minha rotina noturna. Isso fica pro outro vídeo. Então se inscreve no vídeo. Peguei. Eu perdi o jeito, tá gente? Se inscreva no canal. Dá like no vídeo. Me acompanhe no Instagram. Se você não me acompanha no Instagram. Eu sempre postei muito lá. Continuo postando muito lá. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E compartilha esse vídeo com alguém, tá? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.